Oi gente, tudo bem com vocês? A dica de hoje é muito legal. Aí na sua casa tem detergente e tem sal? Se tiver, não perca essa dica, que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente vai multiplicar o seu detergente sem perder sua qualidade e sua potência. Além do mais, vai ser com produtos que você tem em casa, então estará economizando bastante. Compartilhe essa dica com seus amigos e familiares que gostam de dicas caseiras, pois em tempo de crise, economizar é sempre bom. Vamos lá para o passo a passo. Aqui eu tenho um detergente de 500ml e para começar, vou precisar de 200ml de detergente. Vou colocar num recipiente. E logo em seguida, vou adicionando o sal. Vai ser duas colheres rasa de sal. Equivalente a 80g de sal. Mexa bastante até perceber que dissolveu todo o sal. O sal vai potencializar o detergente. Nesse recipiente, coloquei 1,5 litro de água. E agora vou colocar o restante do detergente. 300ml. Enquanto eu vou mexendo, diga de qual região do país você é e em qual estado você mora. Eu sou do Nordeste e moro na Bahia. E estou muito feliz por ter você aqui. Continuando com a receita, vou pegar a misturinha, colocar e adicionando aos poucos. Vou colocar esse corante para dar mais uma corzinha, porque eu gosto muito, mas é opcional. Vou aproveitar e lhe pedir para se inscrever no canal, interaja com a gente, deixe seu like e comente sobre a dica de hoje. A sua opinião é muito importante. Assim eu fico sabendo se vocês estão gostando das dicas caseiras. Ah, não se esqueçam, aqui tem vídeos novos todas as semanas. Depois de pronto, vou estar colocando no recipiente vazio. Agora é a hora do teste. Como você está observando, espuma bastante e não perdeu a sua consistência. Com essa multiplicação, você vai estar economizando muito. Faça essa multiplicação na sua casa. Depois, posta aqui nos comentários e diga o que achou. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.